Bebê, sim, bebê sim, bebê sim, bebê sim, bebê sim, bebê sim, bebê sim. Esconde, esconde Vamos brincar de esconde, esconde! Esconde, 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 esc Estão Achei você! Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde É a minha vez! Um, dois, três, quatro, cinco Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, 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 esconde Esconde, esconde Irmão, onde está? Estou aqui, estou aqui Bebê, onde está? Estou aqui, estou aqui Onde a minha mãe e o meu pai estão? Achei você! Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde Agora é a minha vez! Um, dois, três, quatro, cinco Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, 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 esconde Esconde, esconde Papai, onde está? Estou aqui, estou aqui Mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui Onde os meus irmãozinhos estão? Achei você! Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde Mais uma vez! Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Continue fugindo Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Bebê Tubarão 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 Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Vou caçar Vou caçar Foz e foz Foz e foz Foz e foz Sons e salvos centro São-se salvos São-se salvos São-se salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Canção do Sim, Papai Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, Papai Comendo doces Não, Papai Está mentindo Não, Papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, Mamãe Comendo biscoitos Não, Mamãe Está mentindo Não, Mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Cadê você? Bebê, bebê Bebê, bebê Sim, Papai Tomando sorvete Não, Papai Está mentindo Não, Papai Abra a boca Ah, ah, ah Ah, ah, ah Bebê, bebê Cadê você? Bebê, bebê Sim, Mamãe Sim, Mamãe Comendo chocolate Não, Mamãe Está mentindo Não, Mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde Saúde Mãe Mãe Pai O que estão fazendo? Mãe Mãe Pai Tomando suco Estão mentindo Abram as bocas Não mentam Se você está feliz Isso é um leão Está feliz Está feliz Sim, estou Sim, estou Se sente feliz Se sente feliz Sim, me sinto Sim, me sinto Se está feliz Feliz Então sorria Se está feliz Feliz Então ria Se está feliz Feliz Bata Bata Palmas Se está feliz Feliz Me imite Se está feliz Feliz Então sorria Se está feliz Feliz Então ria Se está feliz Feliz Bata Bata Palmas Se está feliz Feliz Me imite Tcharam Está surpreso Está surpreso Sim, estou Sim, estou Se sente surpreso Se sente surpreso Sim, estou Sim, estou Sim, estou Sim, estou Se está surpreso Pode suspirar Se está surpreso Pode me falar Uau Se você está surpreso Pode levantar suas mãos Se você está surpreso Me imite Uau 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 Se está surpreso Pode suspirar Se está surpreso Pode me falar Uau Se está surpreso Pode levantar as suas mãos Se você está surpreso Me imite Uau Sim, sim Festa na privada Está pronto para fazer cocô? Sim, 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 sim Estou pronto Está pronto para fazer cocô? Sim, sim Para fazer cocô? Privada Está pronto para fazer cocô? Sim, sim Festa na privada Estão prontos para fazer cocô? Sim, sim Sente-se na privada? Sente-se Estão prontos para fazer cocô? Sim, sim Estão prontos para fazer cocô? Sim, sim Sim, sim Festa na privada Estão prontos para fazer cocô? Sim, sim, sim Força, força Força, 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 força Está pronto para usar a privada? Sim, sim É hora de dizer adeus para o cocô? Está pronto para dizer adeus para o cocô? Sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Tchau, tchau, cocô Estão prontos para dizer adeus? Sim, sim Sim, sim Tchau, tchau o cocô? Adeus Estão prontos para dizer adeus? Sim, sim Festa na privada Agora sem usar a privada Ainda não Falta mais um passo E qual é? O último passo é Lavar as mãos Estão prontos para lavar as mãos? Sim, sim Lave, lave Lave as mãos Estão prontos para lavar as mãos? Sim, sim Festa na privada Até a próxima Vamos brincar de esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Papai, onde está? Estou aqui, estou aqui Mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui Onde os meus irmãozinhos estão Achei você! Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde É a minha vez! Um, dois, três, quatro, cinco Esconde, esconde, esconde Irmão, onde está? Estou aqui, estou aqui Bebê, onde está? Estou aqui, estou aqui Onde a minha mãe e o meu pai estão Achei você! Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde Agora é a minha vez Um, dois, três, quatro, cinco Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, 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 esconde Esconde, esconde Papai, onde está? Estou aqui, estou aqui Mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui Onde os meus irmãozinhos estão? Oh! Hmm! Achei você! Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde Mais uma vez! Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde É assim que nos arrumamos É hora de alongar os braços Alongar os braços Alongar os braços É hora de alongar os braços De manhãzinha Alongamos os braços Alongamos os braços Alonga, alonga, alonga É hora de arrumar a cama Arrumar a cama Arrumar a cama É hora de arrumar a cama De manhãzinha Arrumamos a cama Arrumamos a cama Cama, cama, cama Agora está arrumada! É hora de lavar o rosto Lavar o rosto Lavar o rosto É hora de lavar o rosto De manhãzinha Lavar o rosto Lavar o rosto Lavar o rosto Lavar o rosto Lava, lava, lava É hora de escovar os dentes Escovar os dentes Escovar os dentes É hora de escovar os dentes De manhãzinha Escovar os dentes Escovar os dentes Escova, escova, escova É hora de nos vestirmos, nos vestirmos, nos vestirmos É hora de nos vestirmos de manhãzinha Nos vestimos, nos vestimos Veste, veste, veste Você está lindo! É hora de dizer bom dia, dizer bom dia É hora de dizer bom dia, de manhãzinha Bom dia, bom dia, bom dia Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro Tô dentro Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos Sim, sim Tô dentro Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Voltando, saltando Ah! Haha, tô dentro Ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem! Tchu tchu! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora é mais rápido! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Achei você! Achei, 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 achei você Achei, 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 achei você Achei, achei, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está Achei você! Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está Achei você! Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está Achei você! Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você! Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está Achei você! Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você! Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei você! Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei você! Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão E escorreguei, caí Fiz um Dodói No meu nariz Vou, 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 vou Dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe! Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei, caí Fiz um Dodói E no meu queixo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai! Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos E eu caí Fiz um Dodói No meu cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe Ai, ai, ao, ao Podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um Dodói No meu dedão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Ah, obrigada, crianças! Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Vou, 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 vou Vou, vou, voubon Vou caçar Foge, foge, dú 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 Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paje, paje Paje, paje Paje, paje Paje, paje É Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim Canção do Sim, Papai Bebê, bebê, cadê você? Bebê, bebê Sim, Papai Comendo doces Não, Papai Está mentindo Não, Papai Abra a boca Bebê, bebê Bebê, bebê Cadê você? Bebê, bebê Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Bebê, bebê Bebê, bebê Cadê você? Hum Bebê, bebê Sim, Papai Tomando sorvete Não, Papai Está mentindo Não, Papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Bebê, bebê Cadê você? Hum Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Ha, ha, ha Shhh Saúde Mãe, pai O que estão fazendo? Mãe Mãe Pai Hum 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 Tomando suco Hum Hum Estão mentindo Hum Hum Abram as bocas Não mentam Ha, ha, ha Ha, ha, ha Não mentam Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Se você está feliz Se você está feliz Isso é um leão Ha, 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 ha Está feliz Está feliz Sim estou Sim estou Sim estou Se senti feliz Se senti feliz Sim, me sento Sim, me sento Sim, me sento Se está feliz, feliz Então sorria Se está feliz, feliz Então ria Se está feliz, feliz Bata, bata palmas Se está feliz, feliz Me imite Se está feliz, feliz Então sorria Se está feliz, feliz Então ria Se está feliz, feliz Bata, bata palmas Se está feliz, feliz Me imite Tcharam! Se está surpreso Está surpreso Sim, estou Sim, estou Se sente surpreso Se sente surpreso Sim, me sinto Sim, me sinto Se está surpreso Se está surpreso Pode suspirar Se está surpreso Pode me falar Uau! Uau! Se está surpreso Se está surpreso Pode levantar suas mãos Se está surpreso Se está surpreso Pode levantar as suas mãos Se você está surpreso Me imite Uau! Sim, sim, festa na privada Está pronto para fazer cocô? Sim, 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 sim Estou pronto Está pronto para fazer cocô? Sim, sim Para fazer cocô? Privada Está pronto para fazer cocô? Sim, sim Festa na privada Estão prontos para fazer cocô? Sim, sim Sente-se na privada Sente-se na Waltz Estão prontos para fazer cocô? Sim, sim Festa na privada Estão prontos para usar a privada? Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Estão prontos para usar a privada? Estão prontos para usar a privada? Sim, sim Força, força Força, força, força Está pronto para usar a privada Sim, sim! Uau! Festa na privada Estão prontos para se limpar Sim, sim! Limpar, se limpar Sim, sim! Estão prontos para se limpar Sim, sim! Festa na privada É hora de dizer adeus para o cocô Está pronto para dizer adeus para o cocô? Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Tchau, tchau, cocô! Estão prontos para dizer adeus Sim, sim! Sim, sim! Tchau, tchau, cocô! Adeus! Estão prontos para dizer adeus Sim, sim! Festa na privada Agora sem usar a privada Ainda não! Falta mais um passo E qual é? O último passo é Lavar as mãos Lavar as mãos Estão prontos para lavar as mãos Sim, sim! Lave, lave Lave as mãos Limpinha! Estão prontos para lavar as mãos Sim, sim! Festa na privada Até a próxima! Até a próxima! Esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Achei você! Vamos cantar juntos! Esconde, esconde, esconde! É a minha vez! Um, dois, três, quatro, cinco! Esconde, esconde, esconde! Esconde, esconde, esconde! Esconde, 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 esconde! Esconde, esconde! Irmão, onde está? Estou aqui! Estou aqui! Bebê, onde está? Estou aqui! Estou aqui! Onde a minha mãe e o meu pai estão? Achei você! Vamos cantar juntos! Esconde, esconde, esconde! Agora é a minha vez! Um, dois, três, quatro, cinco! Esconde, 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 esconde! Esconde, esconde, esconde! Esconde, 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 esconde! Esconde, esconde! Papai, onde está? Estou aqui, estou aqui Mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui Onde os meus irmãozinhos estão? Achei você! Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde Mais uma vez! Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, 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 esconde Esconde, esconde É assim que nos arrumamos É hora de alongar os braços Alongar os braços Alongar os braços É hora de alongar os braços De manhãzinha Alongamos os braços Alonga, alonga, alonga É hora de arrumar a cama Arrumar a cama Arrumar a cama É hora de arrumar a cama De manhãzinha Arrumamos a cama Arrumamos a cama Cama, cama, cama Agora tá arrumada Agora tá arrumada É hora de lavar o rosto Lavar o rosto Lavar o rosto É hora de lavar o rosto De manhãzinha Lavamos o rosto Lavamos o rosto Lavar, lava, lava É hora de escovar os dentes Escovar os dentes Escovar os dentes É hora de escovar os dentes De manhãzinha Escovar os dentes Escovar os dentes Escova, escova, escova É hora de nos vestirmos, nos vestirmos, nos vestirmos É hora de nos vestirmos, de manhãzinha Nos vestimos, nos vestimos, veste, veste, veste Você está lindo! É hora de dizer bom dia, dizer bom dia, dizer bom dia É hora de dizer bom dia, de manhãzinha Bom dia, bom dia, bom dia Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro Tô dentro Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos Sim, sim! Tô dentro! Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem! Tchutchu! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora mais rápido! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Achei, 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 achei você Achei, 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 achei você Achei, 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 achei você Achei, 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 achei Achei, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está Achei você Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está Achei você Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei você Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei você! Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está? Achei você! Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está? Achei você! Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei você Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão e escorreguei, caí Fiz um Dodói no meu nariz Vou, 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 vou Vou dar um beijinho, você vai ficar bem Obrigado, mamãe Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Ai, ai, ao, 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 pode me ajudar Sim, 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 sim Ai, ai, ao, 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 pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Sim, 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 sim Eu organizava os brinquedos e eu caí Fez um Dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe Ai, ai, ao, ao, podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, 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 podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro e machuquei o dedo Fiz um Dodói no meu dedão Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Ah, obrigada, crianças Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vou, vou, vou Tubarão 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 Vou, 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 vou caçar Vou, vou, vou caçar Vou, 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 vou caçar Continue fugindo! Boa! Foge, foge, foge Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos São os e salvos É o fim É o fim Aperte o botão e inscreva-se